Alô galerinha, tô no Brasil, tô por aqui em Planalda Serra Município aqui no estado de Mato Grosso Tempão de chuva Falar pra vocês, hein Aventando E o tempão de chuva tá forte, hein Estamos por aqui firme E eu, Enda Batista, tô aqui mostrando pra vocês, beleza? Eu acho que vai dar uma chuvinha, hein